Fala vizinhança, beleza? Hoje dia 12 do 6, 18 horas e 57 minutos nesse momento, horário de Brasília, vamos de Shailink, conhecida como Link também, se inscreve no canal, dê o seu like, ativa o sininho e ajuda aqui o seu vizinho. Muito obrigado aos novos no nosso canal, vejam que a movimentação da Shailink está interessante, tinha falado para vocês ontem que ela estava segura aqui nessa linha inferior da nuvem de Shimoku, mesmo que ela estava navegando aqui por dentro, ela já tinha perdido o canal, mas que ela não ficaria muito tempo fora do canal de Kiatner, hoje deu essa pernada, bateu de novo aqui na linha inferior da nuvem de Shimoku, catapultou para cima, buscou a sua máxima em 16,23 dólares, nesse momento negociando em 15,99 dólares, nuvem de Shimoku um pouco aberta a boca aqui de compra, ok? No RS estocástico, a Shailink de 0 a 100 está em 11, então tem fôlego, tem espaço também para navegar e subir. Hoje saiu informações do Federal Reserve, que é do governo americano, a galera estava de olho na taxa de juros lá para ver se ia baixar, lógico que se tivesse anunciado já que vai baixar, o Bitcoin e a criptos hoje já tinham explodido, mas o mercado estava exatamente esperando esse momento, o governo não baixou, ele falou que está boa a economia, está gerando emprego, mas sabe que vai chegar o momento que ele vai ter que baixar, então a galera agora está esperando para setembro, ver como que vai ser, mas voltando aqui na Shailink, no gráfico semanal, veja que ele desenha um pré-martelinho aqui, no semanal, está trabalhando em cima da mediana do canal de Keltner, no gráfico semanal da Shailink, no 21 colateralizada, mas ainda um pouco esferdeada a compradora, RS estocástico da Shailink nesse momento de 0 a 100 está em 36, movimentação absolutamente saudável da Shailink, e respondendo muito bem ao mercado aí, então se vocês olharem no gráfico, vamos ver o gráfico aqui de 24 horas, está buscando ali em cima, de 0 a 100 está em 91, mas veja que ele já está vindo para buscar a linha superior do canal de Keltner, no gráfico de 4 horas, o RS estocástico pulou aqui para cima, já está em 91, de 0 a 100, e ele está brigando para passar, ele bateu duas vezes na superior do canal de Keltner, no gráfico de 4 horas, e está indo para a terceira tentativa, se ele passar, é muito provável que ele vai ter a barragem aqui, na novento e moco, em 16,57 dólares, e se ele subir com força, ele vai encontrar lá em cima a média móvel de períodos em 17,31 dólares, tá? Mas ela está em uma movimentação muito interessante a Shailink, não é recomendação de compra, mas está num baile muito, muito bonito a Shailink nesse momento, ok? É isso, muito obrigado, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho, forte abraço, valeu!